Bem gente, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Tanguá, recebeu hoje equivoção de aplausos o presidente da Câmara de Petrópolis, Paulo Ivo, do PMDB, e a gente vai conversar um pouquinho aqui com ele, né, e cumprimentá-lo por essa homenagem, presidente, e grato aqui pela sua presença na Câmara Municipal de Tanguá, e seja bem-vindo. Eu que agradeço tanto a oportunidade de ser homenageado, de estar visitando aqui a Câmara de Tanguá, e também por essa entrevista, né, só falar aqui com os moradores desse querido município, agradecer em especial ao nosso presidente Luciano, né, que me deu essa oportunidade, tenho certeza que muito mais por uma gentileza dele do que por qualquer realização aqui no município, mas por poder convocar também o nosso município de Petrópolis, onde hoje sou vereador e presido pela quarta vez consecutiva aquela casa, no sentido de parceria, de fortalecer as demandas dos municípios, junto ao governo do estado, junto ao governo federal, né, e na expectativa de poder um dia retribuir toda essa gentileza, esse carinho não só do Luciano, que é o nosso presidente aqui, mas também do povo de Tanguá, né, a gente sabe que a expectativa, estava dizendo isso agora há pouco aí durante a homenagem, durante a homenagem, a expectativa em cima das câmaras de vereadores por parte da população é sempre muito grande, nós vereadores somos a porta de entrada para as demandas da população, é nas nossas casas, nos nossos gabinetes, que as pessoas venham apresentar sua reivindicação e eu acho que é dessa forma realmente que deve ser, né, nós somos do poder público eleito, esse elo de ligação entre os demais poderes, entre as demais esferas de poder, então, muito feliz, muito orgulhoso, muito honrado por essa homenagem que recebo hoje, me coloco à disposição de todos vocês aqui de Tanguá, de toda a região, para estarmos somando forças e fortalecendo cada vez mais as administrações municipais, porque são nos municípios que as coisas acontecem, não é no Estado, não é no governo federal, as demandas de saúde, de educação, estoram sempre na ponta, né, essa ponta que eu chamo que nós somos municípios, eu quero estar somando forças aí, junto com os vereadores daqui, junto com o prefeito, enfim, com todos os representantes desse povo. Presidente, muito se fala em nova política, né, em fazer acontecer a gestão pública de maneira diferente, né, e tal, e a gente percebe que a gente está falando aqui como jovem, né, que representa a nova geração dos políticos brasileiros. E diante de toda essa lava-jato, um monte de figurão da política aí, acaba sendo preso, né, e tal, e o povo percebendo também que tem que se comportar de maneira diferente, não só ao votar, mas também ao acompanhar, fiscalizar as ações da classe política e se comportar também de maneira diferente. O que o senhor fez esse cenário todo? O que o senhor faz disso? Onde nós vamos chegar? Estamos realmente num virar de páginas, como alguns dizem, né, e tal. O que o senhor faz desse momento, presidente? Eu vejo que é um momento, uma oportunidade para o nosso país, né, uma oportunidade tanto para a criação de novas lideranças, e é importante que isso aconteça, né, a gente lamenta muito quando as pessoas se desiludem com a política, mas ao mesmo tempo as pessoas de bem não vêm participar desse processo político, desse processo democrático. Eu hoje tenho 35 anos, acho que já não sou tão jovem assim, mas comecei muito cedo, disputei a minha primeira eleição e fui eleito em 2008, quando tinha 26 anos, né, de lá para cá me reelegi, ampliando a minha votação no meu município, sempre disputando, nessas três vezes, disputando o cargo de vereador, né, preciso há algum tempo a Câmara de Petrópolis, e acho que essa é uma grande oportunidade, né, coisas que não se via antigamente, hoje a gente percebe que existe uma punição, existe um rigor por parte dos órgãos de fiscalização, da justiça, enfim. Então o apelo que eu faço nessa oportunidade aqui é para que as pessoas de bem não só critiquem os atuais governantes, os atuais políticos, mas que venham também fazer parte da política. A política é a razão e a forma de resolução de todos os problemas, tudo que passa pela política, seja pelo Legislativo ou pelo Executivo, né, então é importante que cada vez mais se faça essa renovação, sem dúvida, nada que se eterniza no poder, e a gente vê, em especial no Congresso Nacional, deputados e senadores que lá estão há décadas e décadas, é importante ter essa renovação, mas para que haja renovação, os quadros precisam se apresentar, né, então a gente vê como uma oportunidade para o nosso país, né, de virar essa página, nesse momento histórico, né, de Lava Jato, enfim, tantas outras questões que envolvem, também de uma crise econômica muito grande que assola junto a essa crise política, mas eu tenho certeza que o Brasil é um país rico do jeito que é, com um povo mordeiro, um povo que se orgulha de ser brasileiro, um povo trabalhador acima de tudo, vai saber superar, vai saber escolher os seus representantes e a gente vai, sem dúvida nenhuma, num horizonte muito próximo dessa virada de página, dessa volta por cima. O senhor falou em escolher representantes, era exatamente a pergunta seguinte que eu irei fazer, estamos em 31 de agosto de 2017 hoje, ano que vem nós temos aí com eleições para deputados estaduais, deputados federais, senadores, governador, presidente, será que essa indignação das ruas será representada nas urnas eleitorais que a gente já viu em 2014, manifestações, milhares de pessoas nas ruas e acabou, aqui no Rio de Janeiro, o governador Pezão foi reeleito, que era do grupo já estabelecido no Estado, e a presidente Dilma foi eleita, foi reeleita. Será que a gente vai ter alguma diferença? Que leitura que o senhor faz para esse 2018 aí? Eu acho que essa mudança de cultura, essa mudança de hábitos, não pode se resumir só à classe política. A população também precisa ter critérios pré-estabelecidos no seu voto. Infelizmente, quem disputa eleição no Brasil sabe que muitas vezes a própria população barganha o seu voto em troca de uma oportunidade para si mesmo, e não pensando no bem-estar comum. Então, é importante que a população se manifeste, sim, no momento oportuno, vai às ruas, mas exerça o seu poder democrático, que é o voto, é a maior arma que nós temos. A cada dois anos, sendo eleições municipais e eleições nacionais, a população tem a oportunidade de eleger os seus representantes. É importante analisar o currículo, analisar o histórico, não só o histórico político, mas a vida anterior à eleição de cada candidato, e fazer assim a melhor opção. O eleitor precisa também fazer a sua parte. Não ir votar, não ir às urnas, que é uma tendência dos últimos anos, e é cada vez mais ficar claro isso, não é a solução. Alguém vai estar representando você que está nos assistindo, seja no Congresso, seja no Estado, seja no Município. Alguém vai ser o seu representante. Se você não escolher, alguém vai escolher por você. Então, o que a gente espera é que haja não só uma mudança de hábitos, uma mudança de cultura da política e da classe política petropolitana, da classe política nacional, mas, principalmente, uma mudança de hábitos do próprio eleitor. Perfeito. Bom, gente, nós conversamos aqui com o presidente da Câmara de Tetrópolis, né? E, além de falar um pouquinho da moção de aplausos que ele recebeu aqui, olhando aí, estamos aqui escorrendo sobre um cenário nacional. E Rio de Janeiro, presidente, que vive aí num momento de turbulência intensa, né? Em crise, essa coisa toda, servidores sem receber e tal. Como é que o senhor vê esse momento? Eu estava, tive a oportunidade, na última dia, essa feira, de entrevistar o Vicente Loureiro, que comanda uma Câmara Técnica, que fala sobre o desenvolvimento das nossas regiões e tal. E ele estava falando que nós precisamos juntar os capos e construirmos um novo Rio de Janeiro. O que o senhor está vendo esse momento nosso aqui, muito particular, da população fluminense? É, o momento do Estado é o pior possível. É uma crise com dificuldade de se enxergar uma luz no fim do túnel, né? Todas as medidas que têm sido tomadas aí e se apresentam como solução. Servirão apenas para tapar uma pequena parte do buraco, né? Mas se não se tomar medidas extremamente radicais para muitos, mas medidas de enxugar a máquina, de se rever os gastos, né? E não só rever os gastos, mas se pensar também no incremento da arrecadação, dificilmente o Rio de Janeiro, o Estado do Rio, sai dessa situação. E o pior disso tudo, né? Enxergando a realidade de alguns municípios do nosso Estado, talvez a maioria deles, é que é uma realidade que vai se aproximar cada vez mais e chegar também nos municípios, né? Se cada prefeito, se cada Câmara de Vereadores, se não fizer o seu dever de casa, se não cortar na própria carne, se não rever os custos, né? Se não buscar uma forma melhor de arrecadar, né? Municípios aí com potencial de arrecadação enorme, que não percebem isso. Os municípios vão chegar exatamente no mesmo problema do Estado, né? Com dificuldade de arcar com as suas próprias folhas de pagamento. Geralmente, as máquinas públicas estão inchadas. A despesa com o pessoal está sempre trabalhando no limite do que diz a lei de responsabilidade fiscal e o orçamento não fecha, né? Então, sempre uma dívida de um ano para o outro. Enquanto os gestores públicos não tiverem a coragem de enfrentar esse problema, de dialogar de peito aberto com a população, tentar esconder, tapar o sol com a peneira, os municípios estão caminhando para uma realidade e arrisco dizer que num curto prazo de tempo vai estar próximo ao que o Estado do Rio de Janeiro vive hoje. Infelizmente, se nenhuma medida enérgica, eficaz e medidas de coragem, muitas delas certamente antipopular, forem tomadas. E ainda falando nessa lógica da renovação, presidente, e nessa perspectiva de eleições para o ano que vem, fica cada vez mais nítido que a política, assim como no meio empresarial, não é um espaço para curiosos, né? E a gente não tem mais como estar ocupando esses caras com um sujeito que é... Eu costumo sempre dizer que aquele indivíduo que serve para tomar um chope comigo e tomar um cafezinho comigo e comer um pastel, não serve de repente para ser meu vereador, meu deputado, meu prefeito. Esse cara geralmente vai ser aquele que eu nem gosto muito dele, mas que tem uma expertise administrativa e tal. Parece que esse é o caminho que nós temos que tomar daqui para frente para fugirmos desse colapso eminente que o senhor estava nos nadando agora em todos, é verdade. A crise nos propicia isso, né? A crise, a falta de recursos, gerir uma cidade, um estado, um país rico com muito dinheiro é fácil, né? Agora, fazer gestão com pouco recurso e tendo a necessidade de fazer investimentos que muitas das vezes são investimentos essenciais para a vida do ser humano, investimentos de saúde, por exemplo, tem que se ter critério de escolha, né? Além de ser bom gestor, tem que ter uma boa equipe, ninguém governa, ninguém faz gestão sozinho, as demandas são muitas. Hoje, as próprias legislações fazem esse, estabelecem esse pré-requisito, quem não estiver preparado vai responder por isso. Então, de fato, a população precisa estar de olho nisso tudo. O momento do país é um momento novo em todos os sentidos, né? Não dá mais para ser o colega do... O colega, como você falou aqui, do tapinha nas costas, que é a gente boa, que é amigo, mas que não faz a gestão, né? Escolhe por uma pasta importante, às vezes, e ao invés de colocar um técnico, alguém que vai poder, de fato, desenvolver dentro daquela área, prefere colocar o compromisso político ou o colega que não tem capacidade. Se a gente conseguir conciliar isso tudo, é ótimo, mas se não for possível, tem que ser feita a gestão com a responsabilidade. Presidente, eu quero agradecer aqui a atenção do senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Leve um abraço nosso à população de Petrópolis, nossa cidade imperial, né? A gente sempre tem o prazer de visitar e sucesso aí nessa caminhada política e que o senhor esteja dentro desse grupo de jovens políticos que são as pessoas que vão tirar o Brasil, o nosso estado, os nossos municípios, dessa hecatombe aí que se aproximem, que todo mundo está te esperando, mas que possamos chegar a um porto seguro aí um pouco mais à frente. Um abraço, sucesso e suas palavras finais. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade aqui da entrevista, agradeço a homenagem aqui do nosso presidente da Câmara Luciano e convidar todos para visitar a cidade de Petrópolis também, que é uma cidade histórica e que é, sem dúvida nenhuma, a história de todo o nosso país e que vão visitar Petrópolis também e deixar aqui nessa mensagem final a nossa expectativa e o nosso otimismo, mesmo diante da crise, a gente confia no povo brasileiro, como falei aqui, um povo guerreiro, trabalhador, corajoso, que não tem medo de desafio e acreditamos que com essa conscientização, não só da classe política, mas da população também, dias melhores virão, gestores melhores virão e a população vai sair ganhando com isso e teremos um país mais promissor para todos, em especial as próximas gerações aí que é para elas que nós trabalhamos e queremos deixar esse legado. Se Deus quiser. Presidente da Câmara de Petrópolis, Paulo Igua, conversando aqui conosco na Câmara Municipal de Itanguá, onde ele foi homenageado com a moção de aplauso pelo presidente Luciano Lúcio. Mais uma vez agradecer aqui pela conversa com a gente.